Olá, seja bem-vindo ao canal da Mediatrix Escola de Música Sacra. Eu me chamo Lucas Sidosky e hoje vou lhe mostrar qual é o primeiro passo para aprender a ler partituras da forma correta. Se mesmo após assistir este vídeo você ficar com dúvidas sobre o conteúdo, deixe um comentário aqui abaixo que eu estou disponível para lhe ajudar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa saber o nome das sete notas musicais na ordem ascendente e na ordem descendente. Então, na ordem ascendente nós já sabemos, nós ouvimos isso em todos os lugares e sabemos de cor, eu tenho certeza disso. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A última nota é o si, mas a partir de agora nós vamos sempre repetir o dó para fechar o ciclo da oitava. Então, de forma ascendente temos Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. De forma descendente é um pouquinho mais difícil e eu preciso que você memorize essas notas. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Repita comigo mais uma vez. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Em segundo lugar, devemos entender a definição de sons graves e sons agudos. O som agudo é o som, por exemplo, da voz feminina, de um violino, de uma flauta transversal, dentre outros sons semelhantes a estes. O som grave é o som da voz masculina, do contrabaixo elétrico, do contrabaixo acústico, do violoncelo ou outros exemplos semelhantes. Não é correto utilizar os termos grosso e fino ou ainda baixo e alto para definir sons graves e agudos. Embora isso seja utilizado popularmente, não devemos confundir as coisas, chamando-as por nomes que podem se referir a outras propriedades sonoras. Então, tome isso como um princípio. Utilize sempre a nomenclatura correta para as coisas. O terceiro passo é reconhecer a pauta musical. A pauta musical moderna é formada por cinco linhas e quatro espaços, que contamos de baixo para cima. Então, teremos primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. E aí, teremos também o primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço e quarto espaço. Para escrever as notas nestas linhas e espaços, utilizaremos figuras musicais que aprenderemos em um passo posterior. Neste momento, eu vou utilizar para todas as notas o mesmo símbolo. Se a nota está na linha, o meio deste símbolo deve estar bem no meio da linha. Não pode chegar até a linha superior ou até a linha inferior. E se a nota está no espaço, deve ocupar todo o espaço entre as duas linhas, mas não pode ficar abaixo ou acima da linha. Se eu escrevo, por exemplo, a nota dó na terceira linha da pauta, a nota superior seguirá a ordem da escala ascendente. Ou seja, depois do dó, eu terei um ré. Depois do ré, terei um mi. Depois do mi, terei um fá. Depois do fá, terei um sol. E assim sucessivamente. Abaixo do dó, teremos a ordem da escala descendente. Ou seja, antes do dó, vem o si. Antes do si, vem o lá. Antes do lá, vem o sol. Antes do sol, vem o fá. E assim sucessivamente. Entendeu por que você precisa saber a ordem das notas, tanto na escala ascendente quanto na escala descendente? Não deixe de memorizá-las. Faça várias vezes o exercício, principalmente das notas descendentes. Nós também podemos escrever notas abaixo e acima da pauta quando for necessário. A estas linhas e espaços, chamaremos de linhas e espaços suplementares. E elas seguem a mesma ordem das notas ascendentes e descendentes. Se eu tenho um lá no primeiro espaço superior, a pauta, após o lá, eu terei um si, depois um dó, e assim seguirei a ordem ascendente. Se eu tenho um mi no espaço suplementar inferior, antes dele terei um ré, antes ainda terei um dó, e assim seguirei a ordem da escala descendente. Então, quanto mais aguda é a nota, mais acima ela está. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E se eu vou para baixo na pauta, eu terei uma nota mais grave. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. É muito importante neste momento saber dizer onde a nota está localizada. Isso vai nos ajudar muito aprendendo a ler a partitura. Se você vê uma nota na terceira linha da pauta, precisa saber dizer isso. Bem como se você ver uma nota no quarto espaço. Faça esse exercício rapidamente. Olha a nota que está na tela. E ela está onde? Na segunda linha. Olha agora a outra nota que está na tela. Está na quinta linha. A próxima nota está no terceiro espaço. E esta nota está na primeira linha. Então, você pode pegar alguma partitura na internet nesse momento e ficar olhando e dizendo. Está no primeiro espaço, está na segunda linha, está na quinta linha, está no primeiro espaço suplementar, inferior ou superior e assim sucessivamente. Sugiro, então, que você faça três exercícios para memorizar o que aprendemos nesta aula. Em primeiro lugar, a memorização das notas na ordem ascendente e, principalmente, na ordem descendente. Em segundo lugar, você pode fazer um exercício de reconhecimento dos sons graves e agudos no seu dia a dia. Nas músicas que escuta ou ouvindo as vozes das pessoas com quem você convive. Saber dizer se é uma voz aguda, se é uma voz grave, tá? Então, pode fazer esse exercício de audição. E, em terceiro lugar, este último exercício que eu falei, o reconhecimento dos lugares onde as notas estão escritas. Saber se ela está na primeira linha, se ela está no quinto espaço, na segunda linha. Enfim, saber dizer exatamente em qual lugar a nota está escrita. Perceba que eu não estou pedindo para você me dizer o nome da nota neste momento. Esse é um passo seguinte que nós trabalharemos num próximo vídeo. Nesse momento, o que eu quero que você entenda é a lógica por detrás da partitura. Porque depois, independente de onde esteja uma nota, você vai conseguir distribuir todas as outras. Tá certo? Se você quer aprender mais sobre este conteúdo, deixe seu comentário aqui abaixo, dizendo se você gostou do vídeo, se você conseguiu entender, se ficou alguma dúvida. Que assim, poderemos dar sequência ao aprendizado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.